É minha vida Só vivo bem, só vivo mal É minha vida Só como bem, só como mal É minha vida Só vivo bem, só vivo mal É minha vida Só como bem, só como mal É minha vida Let's go man É minha life, se vivo mal Falam mal de mim, isso é normal Cada vez mais que falam de mim Faço de tudo pra viver bem É minha life, se vivo bem Tudo que eu faço, eu faço com esforço Caminho pra frente e eu ando com sorte Então, esqueça minha life Porque eu caminho pra frente Então, faça de tudo Porque agora nada vem do nada Esqueça a inveja Fica na sua Esqueça a minha vida Porque estou em dia Tudo que eu faço Não te interessa Se gasto, tá com a toa Esqueça a minha vida Cuida da sua Porque o niga está numa boa Yeah, está numa boa Por isso que eu digo É minha vida Se eu vivo Se eu vivo mal Se eu vivo mal É minha vida Toma Se eu como bem Se eu como mal É minha vida Se eu vivo mal É minha vida Se eu vivo mal E tu nascite, é minha vida Quem te disse ser rico é pecado Quem te disse ser pobre é doença Apenas tem uma diferença De cash Então para De comparar A vida é sua Não é mais de ninguém Mesmo sem dinheiro Estou bem fresh I don't have money bro I walk cool like ice Money funny honey Estou a divertir Falei, tenho food Que é de money É minha vida Só vivo bem, só vivo mal É minha vida Só como bem, só como mal É minha vida Só vivo bem, só vivo mal É minha vida Só como bem, só como mal É minha vida É minha vida Só vivo bem, só vivo mal É minha vida Só como bem, só como mal É minha vida Se eu vivo bem, se eu vivo mal É minha vida Se eu como bem, se eu como mal É minha vida He's the legend 96 Beats